A CIDADE NO BRASIL Ei, vamos fazer uma espécie de trumma? E aqui, vamos fazer uma espécie de burka, perna, tape, e aqui, o especial cone. Vamos fazer uma espécie de venda para colocar a perna aqui. Perfeito, todos estão fazendo um pouco. E agora, nós podemos tapar ombro. E agora, vamos tapar todos os burkos. Então, eu preciso de ajuda. Eu preciso de meu amigo Ricardo, para chegar aqui e ficar um pouco. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL